Música A terceira edição do prêmio Paulo Freire aconteceu nesta segunda-feira na Capela Ecumênica da UERJ, no Campus Maracanã. Foram 41 projetos inovadores na área de educação. A iniciativa é da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Flávio Serafini. É valorizar quem está construindo educação pública de qualidade no nosso país, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro. Paulo Freire é patrono da educação brasileira, um dos maiores educadores da história do Brasil. E a gente aqui no estado do Rio de Janeiro vive uma situação de muita desvalorização da educação. Aqui no Rio de Janeiro em especial nós temos o salário mais baixo pago entre todas as redes estaduais do Brasil. Ao mesmo tempo nós temos profissionais desenvolvendo projetos superpotentes, supertransformadores. Então o objetivo é valorizar, é dar visibilidade, é quem está construindo coisas legais para transformar a educação, transformar a realidade e transformar a vida das pessoas. A premiação foi criada pela Alerja há quatro anos e se expandiu ao longo das edições com homenagens ao criador da Pedagogia da Libertação. Paulo Freire foi lembrado pelas frases criadas por ele, como, abre aspas, Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Fecha aspas. A educação, ela garante à população acesso ao conhecimento para entender a realidade, para interpretar, para transformar, para conseguir um trabalho mais bem remunerado, para conseguir exercer plenamente a cidadania. Mas no nosso país a educação ainda não é universalizada em todos os níveis. Então nós temos mais de 20% da população que não concluiu sequer a educação básica aqui no estado do Rio de Janeiro. São mais de 4 milhões de pessoas. Além disso, a gente tem, por exemplo, no caso das pessoas com deficiência, até hoje, pouquíssimas práticas inclusivas de verdade, de forma estruturante, nas nossas redes. A educação profissional, para formar para o mundo do trabalho, está num momento de se desfacelar. Então quem está construindo iniciativas importantes, transformadoras nessas áreas, tem que ser valorizado, tem que ter visibilidade, para que essas iniciativas possam se multiplicar. São 11 categorias promovidas por profissionais da área de educação, entre escolas e universidades, com vários projetos. Tudo para valorizar o sistema educacional. Foram quase 200 projetos inscritos na luta pela educação pública com qualidade. Trabalhos realizados em equipe, com a participação de alunos e professores. É a premiação de um trabalho que a gente amou fazer, que a gente ama fazer. É um trabalho que impactou centenas de alunos, feito por alunos e professores, mais de 50 professores ligados no tema cultura negra. É um trabalho antirracista, que a gente faz desde 2014, no Liceu Niro Peçanha, com uma equipe maravilhosa, que alguns estão aqui presentes hoje também. É uma amostra que não só premiou a gente, mas educou a gente na luta antirracista. O projeto social de educação popular, são 10 professores voluntários que fazem esse trabalho sensacional na Zona Norte de Niterói. Espalha tanta educação num momento tão complicado da nossa nação, que é um momento simbólico e, com certeza, gratificante. Representa o intuito da nossa universidade, que é criar em Caxias um polo de educação pública, uma referência para a educação pública local. Nós temos várias iniciativas nesse campus em disputa num território tão cheio de carências, mas também de potências, que é Duque de Caxias e Abaixada Fluminense.